Brasil. Nossa, tá aparecendo um monte de teto. Um monte de teto. É porque eu achei que a gente ia ficar um intercalado, tipo, um mais pra frente. Mas assim tá bom, ó. A gente ficou muito baixo. Olha, assim, eu acho que tá ótimo. Vocês também não acham que assim tá ótimo? Eu fico aqui até terminar de descomer, tá ótimo. Eu adorei. Aí você maneja. Acho que os comentários não estão subindo, porque não tá clicando. Isso, agora… Oiê! Oiêê! Uhul! Grita, uhul! Melhor do mundo! Melhor do mundo! Olha quem a gente trouxe pra live de tal batempo hoje! Eu não tô acreditando. Quem tava esperando isso no Brasil? Nem eu tava esperando. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, gente! Cata esse convidado! E não adianta reclamar que eu tô comendo, não tô com fome. Falei, convidado, Anno! Com viagem, Anno. Gente, estamos aqui com ela, a famosa, a única. Aquela que… não tem no Brasil. Não tem no Brasil, gente. Aquela que a Anitta queria ser, mas infelizmente… Não tem no Brasil. Blogueirinha, se apresente pras pessoas que estão aqui. Oi, meninas de Toto Pão. Eu sou a Blogueirinha de Merda, do canal Blogueirinha de Merda. Do blog Blogueirinha de Merda. Não tem no Brasil, gente. Hoje eu vim aqui participar. Não sei o que eu vou fazer, até agora. Quando eu amo nada… Como qualquer blogueira, o blogueira não tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo, né, Mores? Gente, o som tá chegando bem. Vocês estão ouvindo bem? Como que é? Que é iPhone, gente. Não tem como negar, hein. Nossa, se não chegar… Tá ótimo! Porque é iPhone, gente, ó… Olha, mais de mil pessoas ao vivo já. Mil e duzentas pessoas, gente, ao vivo. Gente… Eu vou omitir os comentários. Vou pegar meu celular e vou acompanhar na mão. Ó, gente, antes de mais nada, a gente tá fazendo essa live hoje aqui no Filhos da Grávida de Tabaté, no YouTube. Porque amanhã não vai ter episódio de áudio. A gente não gravou o episódio dessa semana, tá? Infelizmente. Não deu tempo. Muitas viagens, muitas coisas acontecendo. Então a gente tava fazendo essa live aqui pra gente conversar com vocês hoje, essa semana. Já rolou um superchat, que eu tô vendo. Olha! E aí, o que vai acontecer? A gente vai gravar o episódio da semana que vem com Blogueirinhas de Merda. Ah! Mentira! Não acredito, gente! Não esperava! Meu, o mais engraçado é que a gente contou pra ela do podcast. Ela não entendeu. Mas gente, não é só áudio ou é vídeo? É, eu fiquei na dúvida. É um podcast? É tudo, a gente tenta... É uma coisa de pod, é um cast? Eu não sei, gente. É um podcast. É uma coisa muito legal. É um podcat. É um podcat, gente. Pode ocultar então, mano. Eu não consigo ocultar esse cão. Pera aí, gente, ó. Pera. Ai, meu Deus. Pera aí. Ocultar todas as mensagens do bate-papo. Eu coloco aqui nenhum, aí pra gente... Ah, tá. Tá certo, então. Agora foi, agora foi. Nossa, gente, olha que nitidez, né? É o celular novo. Ai, que fechão! É o celular novo do Eduardo! É o celular novo do Eduardo! Ai, eu ganhei porque… Gente, sábado é meu aniversário. Então quem quiser me mandar presentes… Só não manda iPhone X, que já ganhou. Ai, eu ganhei do amor de mim. Manda outro! Manda do Samsung. Não é Plubli! Não foi Plubli. Plubli, Plubli. Não foi Plubli. Gente, olha, eu vou abrir aqui o chat pra conversar com vocês. Vocês podem mandar perguntas pra Blogueirinha de merda, tá? Já que ela está aqui. E… E pra gente também, né? Eu tenho de um iPhone, olha. Não tem no Brasil, rosa. Eu ganhei. Isso aqui é Plubli. Isso aqui é Plubli. Tem que fazer postagem, né? Mas é toda sexta-feira, então não tá no dia, eu não posso falar. Ai, gente, eu te amo muito, sério. Como que você começou a… Como você inventou a Blogueirinha? Na verdade, como você nasceu? Desculpa. Ai, minha mãe resolveu transar com o cara e foi uma gravidez, assim, desejada, na verdade. E nasci, eu já nasci, assim, bem amostrada, sabe? O médico teve que dar uns tapinhas na minha cara. A minha cara, uns tapinhas. E foi aí que eu comecei a fazer meus vídeos, sabe? Desde criança, porque minha mãe, ela passava uma máquina na barriguinha dela, sabe? Sim, sim. Pra começar a filmar as coisas, pra saber como é que eu tava. Você tava bem, se eu não tava. Você tava fazendo um vlog. E ali, da ultrassom, começou os meus vlogs. Foi na ultrassom, tá bom? Já tinha Plubli nessa época? Não, nessa época não tinha Plubli ainda, não. Gente, aqui tá dando… Não tô conseguindo conectar na internet de vocês. Olha! Olha, desculpa. Que babado! Poxa, amiga. A gente pagou a conta. Eu já postei até vídeo, já. Tô aqui, já. Tô aqui. Peguei pelo meu patroutier. Conseguiu? Consegui. Consegui. Eu tô falando… De repente, quando eu posso falar igual a Blogueirinha. Tutupom, todo dia. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. Vamos lá, gente. Mandem perguntas. Vamos se amar, vamos interagir. Olha, Silvana da Silva tá perguntando pra você, Blogueirinha. se já teve greve onde você mora ou é só aqui no Brasil. Greve de quê? Nos Estados Unidos quase não tem essas coisas. Não tem nos Estados Unidos? Não, greve não. Lá é país de terceiro mundo. É terceiro mundo ou primeiro mundo? Primeiro mundo. Ah, lá é país de primeiro mundo, gente. É Califórnia, né? É Califórnia, é Los Angeles. Não tem essas coisas não de greve. Ai… A gente tá satisfeito com tudo. Gente, tem aqui uma pessoa, o José Augusto Souza Primo. Hum… Mandou um superchat, mas eu não sei ler o superchat. Como que faz? Você tem que… Olha, ele só mandou o dinheiro, ele só mandou o dinheiro. Ele só mandou 10 reais. Ai, que lindo! Ele jogou 10 reais. Com dinheiro, ele! Você quer que a gente dance, gente? Tá com dinheiro! Pode mandar no decote aqui o dinheiro, não tem problema. Vamos ver então, aqui. O Nicolás Ananias Gouveia falou… Como superar o fato de não ter a promoção que te prometeram no trabalho? Olha… Te prometeram uma promoção e não te deram? Cospe no café do chefe. Isso! E aí, ele tira… Mija, mija no café. Tira o xérex da sua bunda e põe no papel da mesa dele. Isso. Olha só! Eu sou blogueira, então eu não tenho esses problemas. Nunca trabalhei. É, nunca trabalhei. Vai surgir um trabalho, você editar fotos, colocar no Insta. É um trabalho que você tem. Esse tone, né? É. Como você, eu não quero mais! É o meu trabalho, por favor, respeita. Respeita. Não vinha aqui pra isso. O Nicolás falou mais uma coisa. É, falou aqui, Edu, eu te amo, o teu veneno é maravilhoso. Ai, obrigada, Nicolás. Um beijo, eu estou ocupada. A hora que eu estou tendo o meu jantar aqui. Como vocês não gostam de ver a gente comendo, então tem que tampar. Tem que tampar! Mandaram lá e, por favor, não comam durante a live. A live é minha ou de vocês? Eu vou comer sim. Olha, gente, a gente tá morto de fome, confesso. Confessamos. E tem uma outra coisa aqui que falaram. Lady Crow sempre falou, eu não tenho roupa pra ocasião, gente. Edu, me dá-me hoje, fi, gato, Maíra, rainha, blogueirinha belíssima. Cia, que Deus te abençoe. A Cia não tá aqui. Ela falou coisa com coisa, não entendi nada. Sabe o que é a Cia? Vários hashtags, né, então. Obrigada. A Cia é o meu marido, é o Rodrigo. Que ele trabalha com a gente, ele faz podcast com a gente. Só que ele não aparece, a gente zoa falando que ela é a nossa Cia, entendeu? Tá só por trás. A Paula Rodrigues tá falando que o Edu está apagadinho. Mas é porque ele tá comendo o miojinho. Ele tá comendo, gente. Gente, daqui a pouco você vai ver. Eu vou chegar aí. Tá pelado. Vai ver. Edu mandando ver na marmita, hein. Não é a marmita. É a marmita aqui, já levei coisa nessa marmita aqui. Emanuel, o Gomes tá perguntando pra você, blogueirinha. Como é a sua vida fora do Brasil? Ah, gente, é aquilo que vocês veem nos meus vídeos. Muita instantação, muita publi que eu faço. Então assim, são coisas muito histórias. Quem tá me ligando? Olha, tem alguém ligando. Você sabe onde? É do Rio, viu? É do Rio. Rio de Janeiro. Alô? É do Rio de Janeiro pra cobrar conta que eu não paguei de internet. É o que é, Ju. Eu só recebo ligação pra isso, vocês viram. Gente, era fechando o job, né? Ah, é um job, gente. É um job, é outro trouble. É um trouble, gente. Não tem no Brasil. É, aqui, tá falando assim. Blogueirinha, como você reage ao recalque das outras blogueiras? Não é, eu mando calar a boca e mando tomar no cu. Melhor do mundo! Eu não sei que alguém se viou. É o que ela manda mesmo, já mandou, né? Gente, eu amo muito. É porque deu uma polêmica, né, blogueirinha. É, eu sou polêmica, gente. Eu vim pra isso. É que as pessoas querem crescer em cima do nome, né. Não precisa que faça sucesso. Quer ganhar milhão. Ganhou e consegue, né. É. Eu tô passada, gente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Hum… Edu, você tá comendo comida vegana? Perguntaram. Mioso vegano, ó. É, gente. Não contém carne. É de tomate, gente. Não contém carne. Mas é vegano mesmo, vocês têm, Leila? Ah, deve ter ovo, sei lá. Deve ter ovo. Ou um vegano. Tem um ovo vegano. Tem. Ovo só contém no Brasil, gente. Um ovo vegano. É, a Anna Tire deu 10 reais por dar. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Já ajudou a nossa condução. O Luigi tá perguntando assim, Edu, quem o cara de Boca Torta da TV? Não entendi nada. Hum… Será que é imitando o Léo Dias? Ah, o Léo Dias? Não é que ele tem a Boca Torta. Ele fica assim, ó, o Léo Dias. É, ela é estranha. É, o Léo Dias fica assim… Ela tá assim, ó… Ela tá assim… Ela estava lá, cara. E tipo assim, a Anitta… E aí… Aí ele fica… Parece um robô. Ele fica… Ele fica engolindo a saliva. Assim, toda hora. Gente, o que é o seu caso? É gente que faz umas coisas, peraí. Ai, Bim! Eu não falei nada, eu falei… A gente que faz umas coisas… É muito veneno, gente. Muito veneno. Vamos continuar aqui nessa entrevista dos nossos talbate-tudos pra Blogueirine. Vamos. É… Qual é o seu signo, Blogueirinha? Ryan Costa quer saber. Gente, o Ryan tem uma foto super sensual. Olha que branca sensual, olhando de lado, né. Olha aqui, gente. Olha, não tem no Brasil, Ryan. Olha o nome de que não tem no Brasil já. É, fala do seu signo. O signo é perfeição, não tem no Brasil também. Vamos falar do diaco brasileiro. Seu ascendente é o quê? É rabo quente também. Permuta. Permuta. Quem sabe faz ao vivo, hein, gente. Não é? O que mais, Brasil? O que que tem mais, Brasil? Vamos lá. Como é ser vegana, Juliana Fontes, quer saber de você. Ah, uma religião, né, gente. Então assim, todo domingo eu tô lá, adorando alface. Sabe, a couve flor. Respeitem as couves, é difícil. Então assim, você tem que seguir a risca, sabe? Eu não como nada de origem animal, vegetal. Ah, não, veja tal, sim. Não como nada de origem animal. E você começou, né? Você começou isso no Brasil, não foi? O veganismo tá partindo pra um ponto que a gente tá engolindo o ar só. Eu já fico satisfeita, eu já tô satisfeita. Porque também não pode comer muito ar. Não pode. Ai, ó, blogueirinha, o Gustavo Henrique tá te pedindo um beijo. Não. Eu amo! Meu jeitinho, gente. Ai, olha, um recado, gente. Andrew Diniz tá perguntando, esperando o podcast de hoje. Empresas de stream, por favor, não atrasar. Amo vocês, cara. Ai, vamos repetir, eu já falei no começo da live, mas a gente vai repetir. Amores, a gente não gravou o episódio dessa semana. O episódio dessa semana é essa live que tá acontecendo agora. E se contente com isso, tá? Exato! Eu ia falar, mas ela falou por mim. É isso mesmo, blogueirinha das minhas. Tá muito que bem pra vocês. E, gente, é que realmente a nossa agenda não bateu, assim, não deu mesmo. Não vamos mentir, é porque realmente não deu. E aí, mas semana que vem vai ter, a gente vai gravar o da semana que vem. E sempre quando não tem o episódio, a gente faz uma live no YouTube. Então, né, gente… Compensa de uma forma, né. Compensa a outra. Aí eu já parei de comer, ó, em respeito a vocês. Ai, tô passada. Aqui, ó, uma pergunta pra você da Paula Soares, blogueirinha. Você é a melhor… com seu jeitinho especial super vegano. Melhor do mundo. Quando você vai fazer um tutorial de make pra fingir orgasmo? Edu, te amo. Ai, obrigada, mídia. Gente, pô, mas eu não falo de vida pessoal. Desculpa, achei… É uma disposição, né? Uma disposição, eu não gosto. Certíssimo. Não gosto de aparecer em canais de fofoca. Eu contei sete vezes ainda. O Edu… Edu não. O Luiz Maurício tá perguntando pra todos nós se nós fazemos ginástica. E pedir um beijo pro Edu, tudo bem? Olha a cara… Edu não, Luiz Maurício. Você pode mandar um beijo pra ele? Ai, um beijo, Luiz. Esse menino tem que comentar nossas coisas, Luiz. Ele tá perguntando se a gente faz ginástica. Ai, eu adoraríamos. Eu vou sim, eu tenho que estar em dia com o meu corpo, sabe? Crossfit. Crossfit. Faço muita malhação, gente. E muita permuta. Sempre. É tudo uma permuta, sabe? Eu não pago nada, mas… Cada mês uma academia diferente. Uma academia diferente, isso. Eu e o Felipe, a gente fechou uma academia aqui perto de casa. Faz uma semana, a gente não foi ainda. Não fomos ainda. Mentira! Não fomos. Não deu ainda, gente. Ó, amanhã a gente tá indo pro Rio de Janeiro já de novo. A gente tá quase carioca. Quase. Vocês foram não vão pra essa academia, gente. Foram três semanas pro Rio. Vamos ser sinceras, vocês não vão pra essa academia. Ai, mano, a gente vai tentar ir. A gente vai tentar ir, meninas, tá? A gente vai tentar. Cair em dia. Cair em dia com o nosso corpo. A Rebeca S está perguntando… Amo vocês, melhor podcast live. Toma dois litros de diesel que não tem no Brasil. Está em falta e deu 10 reais. Olha! Tá com dinheiro, gente! Eu tô chocada que essas pessoas estão endinheiradíssimas. Sim. Vamos ver agora as outras coisas. As outras coisas. Blogueirinha, como é essa rotina de cuidados de pele diária? É muita make. É muita make. O que vocês veem é muita make. Mas também passam muito hidratante de sêmen. É exigindo. Olha o cabelo, ó. Ó. É sêmen também? Tá lindo! Tá super lindo. Sêmen vegano, né? Não, é de homem mesmo. Ai, que horror! Meu Deus do céu! Ai, tem gente que passa coisa de cavalo no cabelo pra crescer. É verdade. Eu e sêmen humano. É. Tem gente que injeta coisa de cavalo também, né, no corpo. Tem, gente. André Souraque que o diga. Aqui, ó. O HP, que eu acho que é Harry Potter, não sei. Olha, a Cia tá mandando mensagem no Instaq Entre Nós. Mas tá mandando mensagem falando que estamos no Em Alta. Olha o melhor do mundo! Ai, gente, eu amo o meu trabalho. É a primeira vez, né, que vocês entram no Em Alta na vida, né. É a primeira vez, viu? Mas é graças a você! Obrigada! A gente colocou na thumb já, né, o negócio. Olha, o HP está perguntando. Como saber se o boy me quer? Todo dia ele chega perto de mim e fala tutupom. E eu nem sei se ele é gay, bi, ou pelo menos mente aberta. Ele não quer, desculpa. Mas essa é a grande verdade. Se você não sabe, é porque ele não quer. Quando a gente… Quando ele quer, a gente já sabe. Muito rápido. Eu também acho, acho. Ele não quer, amiga. Para de se iludir, para de sonhar. Ai, que bizarra, gente. A gente sabe muito bem quando quer e quando não quer. Ai, ela quer um aval nosso pra tentar achar que quer. É, pra dar esperança. Mas eu corto esperanças. Eu sou assim, eu sou muito sincera. Arrasou. Só se for uma permuta. É, na permuta eu falo não. Ai, gente, eu tô passada com vocês, sério. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra todos nós. Perguntinhas, mandem perguntas. Manda dinheiro também, gente. Superchat. Tão mandando. Tão mandando. Só que tem a galera falando assim, ah, ela só tá lendo do Superchat. Não tô lendo só do Superchat. Tô lendo de todos, tá, gente? De todos. É, então… Ah, Superchat eu sempre leio, né? Por motivos de que a pessoa tá dando dinheiro, vamos retribuir de alguma forma. Mas eu tô lendo também um dos outros, tá, Brasil? Então manda, Tia. Olha, a Moni John falou assim, só quero enaltecer o Edu e dizer pra ele não ficar com os ciúmes da Maíra e do Fi no podcast. Nós te amamos. Muito bapha, blogueirinha, com vocês. Gente, eu não tenho ciúme. É que às vezes eu não consigo falar no meio desses dois. Não é ciúme, é imposição, entendeu? Ou raiva. Ou raiva, tá tentado. A Bi falou pra caramba! Eu escuto bem. Só imagina a Eduarda até agora. Graças a Deus! Até que enfim, estou tendo destaque nos Filhos da Grávida de Tóbaté, porque eu sempre soco adjuvante. Passada. Tá bom. A blogueirinha é de saco cheio, já. Gente, amo vocês! É que é outro fuso, né. É, outro fuso. Jet lag, né. Olha aqui, falando em outro fuso, mandaram mensagem de Portugal, falando trabalho em casa e vocês são meus colegas de trabalho e me fazem companhia. O nome dele é Marcos. Blogueirinha, ensine eles a fazer a boquinha de quem quer cat. Melhor do mundo! Ai, não tava afim, não. Ai, sério. Isso é muito chato. A gente já tem cara de quem sabe fazer cat, né? Então não sei se... Não precisa fazer boquinha de quem quer cat. Ai, foi nada. Olha, recebemos o Marina Joyce, então. Sabe o que é o Marina Joyce, Blogueirinha? É assim, lembra daquela menina maluca que coisou na internet? Então... Ela era só amiga, você entende? Ela tava pedindo ajuda. Então todo mundo que pede ajuda pra gente, a gente fez um quadro que chama Marina Joyce. Vamos lá. É a Marina Joyce do Nicolas. O Nicolas tá gastando todo o dinheiro dele nesse superchat. Nossa, olha o Nicolas! Claro, depois ele vai pedir um estorno no cartão. Mas é... Fui notado, mas eu adoro minha chefe, não foi culpa dela. Hã? Eu não... O da promoção, que foi a promoção. Ah, é! Sim, é, promoção. Ainda bem que tem alguém prestando atenção. É, eu adoro minha chefe, não foi culpa dela eu não ter sido promovido. Maíra, como superar o medo do boneco do fofão? Edu e Fih, amo os desenhos de vocês. Nossa, que louco! Joga fora o boneco! Joga o boneco fora e parou o medo do boneco! Ai, você pode, sei lá, abrir o boneco e ver que ele não tem nada dentro. Ai, Nicolas, é que ninguém trabalha, nunca trabalhou. Ai, que saco! Para de mandar perguntas de trabalho. Ai, pergunta difícil! Pergunta o batom que eu tô usando, Mariana Joyce. Não tem no Brasil. Não tem pigmentado. Aqui, gente, super pigmentado, olha. Não sei se você vai estar focando. Deixa eu ver o que mais, Brasil. Temos aqui… Olha, Vinícius está em Toronto pedindo um oi. Olha! Oi, Vinícius! Oi, hello! Hi, hello! Hello, Vinícius! Oi, Vinícius, tu tá bom? E aí, Vinícius, eu tô com medo de deixar a coisa… Gente, se vocês não conhecem Blogueirinha de Merda, vai pro canal dela. É muito maravilhoso. Blogueirinha de Merda é uma blogueira da Califórnia. Sim. É, gente. Muitos inscritos. Às vezes eu posso fugir um pouquinho da realidade de vocês, tá? Mas é bem legal. É muito bom os meus vídeos. E ela tá aqui no Brasil só porque ela ganhou um prêmio, tá, gente? Ganhou o Prêmio MTV, vai ter vlog. Mas já tô falando aí, né, por fora, que… Não quero expor, mas foi uma bagunça, enfim. Mas tão falando, gente. Não vou falar… Enquanto eu sair do meu vlog, eu não posso dar certeza. Diz você, Maíra, que tava lá. A minha única reclamação é a falta de internet, né, gente? Não, tinha duas coisas que eu preciso reclamar real. Número um, não pegava internet daquele lugar. Número dois, o negócio é feito pra galera que produz conteúdo de internet e não tem uma luz boa pra tirar uma foto, gente, uma selfie. Mano, eu vi… Dramas de blogueira. E eu e o Felipe não fomos convidados. Mas é muito sério, porque, mano, era uma luta pra tirar uma foto boa. Porque a blogueirinha tava no lugar bonito, passava no pink carpet, tinha luz… Até se ela fosse peidar, ia estar focando o cu dela. Agora, eu não tava, né. Todo mundo não tava. E todo mundo que tava lá curtia fazer stories e tal. Mas a blogueirinha, quando ela foi passar, apagaram a luz. Mentira! Ai, mano. Meu Deus, meu Deus. Apagaram a luz. Aí já falaram que depois ia selecionar o pessoal pra poder gravar. Ah, mas eu nem liguei, gente. Eu nem liguei, fora com isso. Isso é coisa da Anitta. É coisa da Anitta, gente. Ela persegue, assim. E a Anitta tava lá. Ai, você abriu muito o palco principal por causa de quem? Da Anitta. Ai, gente. Você tá expondo demais e vai perder toda a graça do vlog. É verdade. É verdade. Um vlog não terminado, né, que eu não terminei aquele vlog. Quem é que tava lá, mano? Vai no banheiro, apaga a luz e fala. Gente, aqui no banheiro terminou o meu vlog. 24 horas! Essa… Blogueirinha, essa será a live mais ostentação do canal por conta da sua presença. Por favor, mande um beijo para as meninas e os meninos também. Tudo bom na cidade de Salvador? Beijo, Salvador! Eu ia falar que não, mas não quis falar que não. Porque eu sou mal educada. Se não, todo mundo vai falar que eu sou mal educada. Ai, gente… Olha, quase duas mil pessoas ao vivo com a gente nesse momento. É como de Mundial, gente. É como de Mundial. Gente, eu não tô sabendo. Ele tá, tá chegando muita mensagem super chat ao mesmo tempo. Eu não tô sabendo. Eba! Você quer o seu celular pra você também vendo, Vi? Peraí, eu não sei onde tá o meu celular. Não tem no Brasil, eu acho. Tá lá no piano, tá no piano. Peraí. É a iPhone? É. Nada contra, nada contra. É aqui, ó. Achei, achei. Achei, achei. Ó, aqui, mano, iPhone. Gente, tá muito babadeira, assim. Não é Samsung. Ai, gente, vocês são muito bafos. Obrigada. Ai, minha banhinha está aparecendo aqui. Bom… Ai, gente, mora em Boston, no mesmo país da Blogueirinha. Olha só, que legal! Olha a vizinha! Queria convidá-la pra me visitar. Manda um beijo, pode ser grego. Átila. Beijo! Beijo, Átila! Beijo, beijo! Beijo, Átila! Ai, irmão! Você já estaria com o Átila, amiga? Ai, não. Não tem foto. Ai, não é foto. Ai, não conheço. Ai, gente… Não tem foto ele? Não tem foto. The Not Cyra, que tá perguntando por que você tem tanto ódio da Pabllo Vittar. Não, não tenho ódio da Pabllo. Eu só acho que ela é muito estrelinha, sabe? Ela é muito narizinho… Na verdade, ela não é bem narizinho, né? Pfff! Entendeu? Eu falo muito narizinho, muito narizinho, a Pabllo. E eu não me envolvo com esse tipo de gente. Entendi. É só isso. Minha avó passada com essa live! Ela puxa muito o nariz no quarto. Ó, a Jaqueline Martins tá perguntando se você tá namorando ou tá solteira. No momento, eu tô solteira, gente. Eu terminei um relacionamento sério de uma semana faz pouco tempo, tá? Mas no momento, eu tô assim, pra vida agora. Eu tô passando mal, gente. Ai, melhor do mundo, gente. Blogueirinha, como disfarçar a pobreza nesse momento de crise? Ai, gente, nem sei. Faz um canal no YouTube, você vai… Ó, eu só te falo que quando você faz um canal no YouTube, você ganha coisas que você nunca vai ter dinheiro pra contar. É verdade. E você vive uma vida que você nunca viveria. Talvez você nem vinde. Ainda mais no início, que é uma vida muito vazia, né, no início do canal. Uma vida horrível que ninguém vê nada. É verdade. Ninguém te divulga. Até falam, para de fazer isso, tá chato. Não tem rio. Ai, é ruim, né? Mas não agora, como que tá agora? Para, sem graça. É sempre assim, fiz isso sem graça. Ai, gente, mas eu não quero desanimar ninguém, hein. Quero desanimar ninguém. Mas o início é muito difícil, mas tem que insistir muito. Tem que continuar, tem que fazer make, tem que ficar mais bonita. Ai, olha, adorei. Então eu tô fudida, né. Porque desde que eu abri o canal, eu só fui ficando mais pé, amiga. Ai, claro. Por isso que não cresce mais. Não, gente, eu pego… Não cresce. Eu pego os vídeos, meu antigo, eu falo assim… Gente, eu tava linda. E agora eu tô só… É, porque você já criou uma intimidade com as pessoas. É, eu parei de me arrumar. Você não precisa mais se arrumar. É, pior é comigo, porque eu criei intimidade também. Passa maquiagem, anda! Passa maquiagem, anda! É assim. Cobram, né. Cobram. Eu sou muito cobrada, gente, nossa. Qual é a cobrança que você menos gosta, assim? Seus vídeos antigos eram melhores. Por quê? Porque eu fazia com vontade. E agora? Hoje é só publi, né? Hoje é só publi. Ó, a Tete tá perguntando. Blogueirinha, qual é a blogueira mais flopada do Brasil? Gente, a mais flopada… Meu, eu tô com muito medo, porque ela tá falando umas coisas… Eu não tô tendo controle. Que questão, Dani? É um problema, porque assim, eu tive um atrito com uma… Faz pouco tempo, recentemente. Mas eu nem achei ela tão flopada, eu só não conhecia. Em Paris, eu não conheço. Entendi. Mas você teve uma treta aí, né? Não vê meu blog, não? Pra não ouvir minha treta? Ai, desculpa. Tem que ver minhas tretas. Ah, é da pejorativa? Da pejorativa é aquela. Mas ela não é nem que eu acho blogueira flopada, é porque eu não conheço. Você não conhece. Entendi. Infelizmente, né? Mas aí você já sabe o significado de pejorativo? Ainda não, nem quero. Eu tô brasileira, eu não tô numa latino-americana. Entendi. Olha, eu pensei que o Nicolas gastou mais um pouquinho de dinheiro e tá perguntando qual batom você tá usando, como superar o fato de ter passado numa vaga de faculdade estadual e ter perdido a data de inscrição por ter motivos de saúde e ter feito uma operação. O fofão não é meu. Migo… Nada disso? Ele tá pedindo ajuda? Migo, mas você acha que é só você levar o seu atestado médico que você tava operando? Porque o que batom que eu tô usando, eu não uso batom aqui. Acho que ele queria perguntar pra blogueirinha. É, inclusive, tipo, a boca dele é toda ressecada, gente. Eu não gosto de falar dessas coisas. Não tem, não passa batom. Não tem no Brasil. Mas qual você tá usando? Jeffree Star. Ai, ai… A Báblou que deu. Ai, velho! A Báblou que me deu. A Báblou que deu? A Báblou que me deu. Não tem no Brasil. Gente, olha isso. Será que a blogueirinha conhece a youtuber que passa 24 horas dentro da máquina de lavar? Conheceu hoje. Quem é? Quem é? Gente, eu vou fazer vídeo sobre isso ainda. Eu não quero falar nada agora. Você acha que é verdade que ela passa 24 horas dentro da máquina de lavar, a blogueirinha? Olha, o que eu vou fazer é real. Real igual a ela. Ah… Ai, eu amo, gente. 24 horas em todo lugar é o que há. Eu acho que a gente tem que fazer isso no Filhos da Grávida, inclusive. 24 horas comendo, 24 horas… Ai, que sono! 24 horas dormindo. Nossa, gente! Isso eu quero! Não tem nada! Eu não quero esse de dormir. Olha, a Isabela Werneck falou… Maíra, tô só tentando fazer a senhora anotar o meu amor. Está no certo. Olha, está nozadíssimo. Anotado, amor. Anotado, amor. Deixa eu ver o que é mais que tem aqui. Vamos lá. Mais perguntinhas. Ai, eu tô chocada. É a sua primeira vez aqui em São Paulo ou Blogueirinha? Primeira vez no Brasil. Em São Paulo, não. No Brasil. E quando você fala português? Porque eu estudei em hards. Lá em hards, a gente estuda tudo. Lá em hards é uma magia, né? Você fez o Harry Potter, sabe? Você entrou em hards, sabe? Falar português. O em hards… A rotom em hards é brasileiro, entendeu? Uma pergunta boa pra Blogueirinha. Olha, Amanda Barbosa. Blogueirinha, você foi no casamento real? Eu fui no casamento real, sabe? Foi outra bagunça, gente, casamento real. O chato, sabe? O príncipe lá com aquela cara de cor… E no da Lecha também perguntaram se você foi. Lindo, gente, o da Lecha. Foi incrível, foi maravilhoso. Guimê tava lindo, né? Guimê é lindo, ó. Guimê é lindo. Tata-pão. Ó, a Paula Soares perguntou a Blogueirinha. Qual o maior preconceito que você já sofreu por ser blogueira? Olha, gente, é porque muitas meninas e meninos também, tata-pão. Eles veem como se fosse uma vida fútil, como se a gente fosse fútil, sabe? E a gente tem tanto trabalho, sabe, pra editar vídeo, pra gravar os vídeos, entendeu? Isso aqui é uma… Gente, nossas viagens, as viagens que a gente faz… Isso é pra quê? Pra vocês, meninas. Tudo é pra vocês. Olha o meu diamante. Não é pra vocês. É pra vocês. Isso aqui, ó. Olha o meu iPhone. Vocês acham o quê? Que eu comprei pensando em mim? Não! É pra vocês, gente. Tudo isso aqui, sabe? Então, assim, o maior preconceito é… É… Enfim, não tem no Brasil. Esqueci. Gente, uma vez eu vi uma… Eu não sei quem foi que falou isso, exatamente. Não sei quem foi que falou isso, mas… Ele sabe, é só foqueiro. A gente deve saber. Mas eu vi uma blogueira, não sei quem é, que falou, tipo assim… Ai, gente, vocês precisam me ajudar. Eu acho que tava falando das publicidades do YouTube, porque tem que ajudar a comprar coisa legal pro apartamento, pra fazer um tour de apartamento legal. Nossa! Mas é verdade! E a blogueira, né? Que tipo, ela foi roubada pelo empresário dela… Só tô com um assunto assim hoje, gente. Que ela foi roubada pelo empresário dela, aí ela tava pedindo vaquinha… Vaquinha pras meninas, pra conseguir lá o dinheiro, pra pagar as dívidas. Eu acho isso um absurdo. Ao invés de ela vender os equipamentos dela, sabe? Aí depois ela falou… Mas ela ia trabalhar, pedir o como? Gente, o como, eu não sei. Ela serve trabalhar, ela vai fazer um trabalho por fora, ao invés de estar pedindo os seguidores dela, pra ajudar a vaquinha, pra ela pagar as dívidas dela. É verdade. Eu também acho, né? Mas eu nunca fiz. Diferente. Eu vou leiluar o meu vestido do MTV, do Prêmio MTV. Tava lindo, né? Tava lindo, né? Cheio de pedras e diamantes e vladaobstics. Era o quê? Qual estilista? Ai, coloquei. Coloquei estilista, ó, gente. Mas esqueci, ó. Produção, fala aqui no ponto qual foi o estilista. É muito estilista, né? Ai, tá no Insta. A gente tem que me seguir no Insta pra saber qual é o meu estilista. Olha só, gente, que vocês estão perdendo. Não sabe quem é meu estilista. Né? Perdi isso. Fala nas redes sociais. Tudo blogueirinha de merda e o Twitter, que agora eu tô… Ah, não. O papo parar. Agora que eu não tenho mais a votação do Prêmio MTV, eu vou parar de usar de novo o Twitter. Esquece. Eu tentei a usar por causa… Porque era um voto, cada retweet. É, aí agora não tem mais graça. Eu nunca gostei de Twitter, vocês ainda usam? Ai, a gente usa. Ai, gente, é chato. A gente adora. É que eu gosto de aparecer, eu não gosto de teclar. Mas não tô… Já apareceu, eu só gravo stories. Entendi. O Twitter não dá renda, só o Insta. Você é bem a blogueira preguiçosa, né? É. Tem que escrever um texto, já não quer. Uhum. Ou eu pago alguém também pra escrever meus textos. Acontece muito isso. Tá papo também. Acontece. Ó, o Andrew Diniz está perguntando. Blogueirinha, como é morar em um lugar finíssimo como a Califórnia? E ter que parar na tristeza do Brasil? Ah, gente, eu moro lá de na Celsa, já. Desde pequenininha. E assim, no Brasil eu só venho pra trabalhar mesmo. Ah, trabalho. Ah, eventinho. Tata-pão. Ai, meu Deus. Vamos ver, mulher. Ai, gente, faz tempo que não tem uns eventinho pra gente ir, né? É, gente. Que chato. Nossa! Você não foi no casamento do Anderson? Eu gostei. Você foi no casamento? Não, a Luiza não quis me encontrar, ela não quis. Por quê? Ela cuidou um monte de youtuber lá, desconhecido. Mas a minha, ela não quis. Competição, né? Infelizmente. Tem muita competição. Mentira, é que ela não te chamou? Não, eu recebi o convite. E ela não deixou você ir? É, não deixou ela entrar. Eu fiquei lá na porta. E olha que eu também tava de branco. Léo e Grinaldo, eu não sei por quê. Passada! Eu não sei por quê. É porque você ia ofuscá-la, Amanda, sua beleza. Provavelmente. Sua beleza ia ofuscá-la. Gente, o que mais? Olha, a Michelle acabou de chegar e gritou que hino. Porque aqui é assim, você primeiro chega e grita que hino. Depois você assiste a live que você perdeu, até agora. Pois é. Um beijo. Estamos aqui, gente. Filhos da Grávida de Tabaté, ao vivo. Amanhã não tem episódio nos streamings. O episódio dessa semana é essa live. Temos aqui Blogueirinha de Merda, que está aqui no Brasil de passagem. Ela veio aqui fazer umas plubles, né, amiga? Mais plubles. E aí? A gente tá falando que a Tula Luana morreu, é verdade? Ai, que horror! Eu tô procurando, eu tô procurando… Tô falando isso, eu tô chocada. Mas eu tô procurando a mulher falar justamente pra gente, não fazer. Meu Deus, eu tô chocada mesmo. Eu acho que ela tá falando… Bicho do céu. Ai, mano, gente. Você não tem graça. Não mesmo. Ai, que beijão dele. Gente, mas será que é verdade? Eu tô chocada. Ela é melhor do que isso, né? Não, acho que não é não, gente. Porque ela empatou. Gente, não pode ser. Ai, gente, para. Ai, horrível. Também é bem nervosa, né, gente? Brincadeira de mau gosto. Eu acho que é mentira, gente. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, ó. Perguntou um monte de vez. Então eu vou ter que te fazer essa pergunta, Blogueirinha. Ih, então tá ignorando ele. É verdade que você deu uns tag na Pandora, Yumi? Não, gente. Ai, credo. É, eu creio. É a Pandora, Yumi. Tag? Tá com sensação. Eu só gosto de meninos. Você não gosta de drags? Eu não. Eu não. Eu não, só gosto de meninos. Já peguei quem? Caio Castro. Tivei relacionamento sério com o Caio. O Caio Castro beija bem? Ah, não gostei não, sabe? Gente, o negócio da Tua Luana não é verdade. Porque não tem nenhum lugar. Ah, então não tem mais graça. Que bom! Que bom! Ai, eu morri demais. Eu morri muito com isso. Se muita gente falou, pode ser que seja verdade, gente. Não é melhor dar uma olhada melhor, hein? Mas eu dei uma… Nossa, a gente tá bombando muito. A gente tá com 3.200 pessoas assistindo. Uhul! Melhor do mundo! Gente, sério, tô muito feliz. Vocês são fodas! Vocês são maravilhosas. Mas é porque tem muita gente de Los Angeles. Por isso que vocês não estão vendo diferenças. É verdade, tem muita gente falando inglês. É. Tem bastante, isso é verdade. The books on the table. Table. Olha, é o seguinte, a Josie está mandando beijos. Falou que adora as nossas lives. E gosta da porra toda que a gente faz. E vai ser nossa patrocinadora forever. Olha, amiga. Então já pode depositar 500 mil na nossa conta. Ah, a pessoa vem com 5 vezes 500 mil? Que lógico, 5 vezes 100 mil. Gostei. Entendeu? Gostei da prática, da matemática que eu pensei ainda um pouco. Vamos lá, gente. É... Eu ia perguntar uma coisa, eu me esqueci. Deixa eu ver se eu acho alguma... Não, é uma pergunta. Ai, meu Deus. Tô até achando uma pergunta que... Muita gente falando do seu cabelo, Blogueirinha. Ai, corte químico. Amo, amo. Olha, estão perguntando quando vai ter uma próxima novelinha igual Blogueirinha Dubai, essa pergunta é da Thaís Martins. Ah, eu tava conversando com os meninos... Pô, esses dias... Pra eles são dias, pra mim são horas, né? Closões são diferentes pros horários. Claro. E a gente tá vendo uma novela pra você participar também. Ai, quero! Eu falei aqui, o álcool pra você nem recusar. Aí agora, gente, vocês fiquem comentando. Do mesmo jeito que vocês ficam comentando nos meus vídeos pra gravar com eles, comentem agora, toda hora. Quero novela. Isso aí. Entendeu? Fica lá toda hora, quero novela. Matheus Becks tá perguntando, como você esconde a NECA, Blogueirinha? Ai, que horror! Isso, gente, NECA, eu nem sei. É a NECA, deve ser a NECA. Ai, tá na NECA, tá no armário, tá no armário. Entendi. Perguntaram se você já pegou o Biel também aqui. Ai, não, porque eu ia fazer uma brincadeira aqui. Deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. A brincadeira é acabar com a live, tem que deixar pra lá. Olha, a Cia chegou aqui, faz um minuto está falando. Está no quarto, no Enhauta. Uuuuuh! Olha, o Alex Santos aqui percebeu uma coisa. Blogueirinha, você e o Henrique, tá rolando um clima? Não. 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 Não tá, não. A gente pode contar, você pode contar. Para de chipar, Henrique, Clebio. Para de chipar. Tem certeza, não. Para com isso, gente. Quem você prefere, Angel ou Clebio? Ai, gente. E se não ficar chateado comigo? Faz homenagem. Arrasou. Ai, não sei, hein. Você ia na homenagem de Clebio? Quem vocês preferem, assim, que eu fique, gente? Com ele ou com o Clebio? Deixa aí nos comments. Por favor, eles nos comentários. Lógico, eu tenho o meu preferido. Tenho, só não quero falar, entendeu? Mas eu tenho. É pra garantir a collab com os dois, né, por favor. O mais masculino. Ai, que difícil! Ai, que difícil, nossa! Ai, meu Deus. Ai, quanta coisa subindo aqui, meu Deus do céu. Olha, temos aqui Júlia Bianchini, que está em Paris. E tá falando, filhos, queria falar que amo vocês, incluindo a Cia. Maíra, você é maravilhosa, vocês alegram o meu dia. Mandando um pouco de euro, biju de Paris. Olha, eu gosto de gente internacional. Horre, bisi. Sei lá o que eu falei. Chique, chique. Pupu B, pupu B. Pupu B, d'accord! D'accord. Mora em Atlanta, essa aqui é a Aline, mora em Atlanta, blogueirinha. Manda um recado pra minha irmã, Nath, explicando que não vai ter mais Aline no Brasil, filhos, amo vocês. Vai ter mais o quê? Aline, que é ela que foi pra Atlanta. Vai fazer o quê lá? Ai, garota, sai daí. Parece ser ridícula. Eu, em Atlanta… Atlanta é o quê? Não é gelo, essas coisas de gelo? Não. Antártica. É o quê? Antártica. Antártida. Antártida. Antártida? Antártida. Antártida. Acho que é Antártida. Ah, é só ser Antártica. É o Skol. Qual você prefere? Eu prefiro, então, ir pra Skol. Eu amo muito vocês, gente. Ai, eu amo os comentários, né. Meninos, contem o que vocês vão fazer no Rio de Janeiro. Gente, ó, amanhã eu e Felipe, nós, Diva Depressão, estaremos indo para o Rio de Janeiro novamente pela terceira semana seguinte. Porque sábado à noite, nós faremos a live oficial do Miss Brasil na internet. Olha que finos, lá no… Então, a live da internet do Miss Brasil será apresentada por nós. A gente se vê lá, então, porque eu também vou ser Miss. Ah, Miss. Você é Miss, só concorrendo à Miss. Adorei. Por qual estado? Mas é daqui. Estado do Brasil. Para ser no Brasil, concorrendo no Brasil. Agora sim, eu vou ser muito indicada, né, depois do prêmio MTV. Ah, ela tá ponta. Agora sim, o Brasil quer ser representado, sabe, por mim. Uma beleza diferente, Tom Chans. Olha só. Fala do padrão. Ó, gente, tem… O Arthur Pamplona, ele mora em Sydney. E agora são 10 da manhã lá, e ele foi correndo no banheiro do trabalho pra assistir a gente. Uuuuh! Arrasou! Foi bater boleta no banheiro. Problema é seu. Eu tenho um recado pra dar também, gente. Olha, você é dos recados. É, esqueci… Não esqueci, lembrei agora. Sim, fala lá. Se não tinha esquecido, não tinha falado. É, segunda… Não, terça e quarta, lá em Natal, vai ter o Cresça com o Google. Eu vou estar lá no Cresça com o Google. Que é um… Vão ter aulas de telemark… Telemarketing? É, gente. Tem que estudar telemarketing, é difícil. Telemarketing, garmetinha, curso de telemarketing. Telemarketing digital. Telemarketing digital. Porque ele não fez… Porque eu já tinha dinheiro à toa. Bia, é marketing digital. Telemarketing não é a Google. Ai, eu tô mostrando! É telemarketing que você digita aí, digital. Gente, ó, atenção. Em Natal, se você é de Natal e quer aprender marketing digital… Christmas. Tem também uma aula que é só pra mulheres, que é o Emão Eu. E também tem uma aula que é pra professores. Então, no Cresça com o Google, digita aí no Google, no caso, né, Cresça com o Google. E se você for de Natal, é de graça, é só se inscrever, é um bafo. E eu fico lá apresentando o que vai ter. Tá tá bom? Tá tá bom! Cheia das lives, né, gente? Gente, a gente, assim, é uma semana em casa-estado, né? É! A gente aprendeu isso com quem? Com alguém, né? Com alguém, né? Quem sabe ano que vem não tem a turnê Filhos da Grávida de Tabaté no Teatro. Olha, tá muito dividido o Henrique Leve, tá muito dividido aqui, ó. Sério? Tá muito dividido. Gente! Prefiro os dois. E vocês, então? Quem vocês preferem com quem eu fico? Eu sou casado, não preciso disso. Não, quem tem que ficar, sou eu. Ah, bom, eu acho que você tem que ficar… Eu acho que você combina mais. Você falou o que ele falou? Eu sou casado, não preciso disso. Ó, eu acho que você… Ó, deixa eu ver. Você combina mais com… Deixa eu avisar. Eu acho que o Henrique combina mais, né. Eu acho que você pode casar com o Henrique e trepar com o Clébio por fora. Não, eu não sou desse nível. Eu não sou assim. Não! Ai, a gente faz um boy de amor! Eu quero um boy pra casar, eu quero um relacionamento sério. Ó, me dá vida. Isso, ter filhos. Ah, por quê? E quando seu bebê nascer, mano, eu já criei um canal pra ele. Vai ter diário de maternidade, diário de tudo. Filma o parto também, filma o parto. Ai, saiu o parto da Tássia Colé. E foi o parto babadeiro. Foi aonde? Ela veio num lugar que, tipo… Foi na água o parto dela, gente. Foi na água? É, foi incrível. O meu baby vai nascer uma cachoeira, um oceano. Ela já leva a criança embora. Você vai nascer dela. Ela se acha. Vai fazer melhor. Mano, eu não aguento você! Ai, eu te amo. Estamos no terceiro lugar, nem alto. A gente tá com praticamente um ratinho, né? Ratinho, ratinho! Olha, a Camila Rodrigues, lá dos Estados Unidos, direto da Califórnia. Estão mandando uns dólares direto da Califórnia. Venham pra cá, podem ficar na minha casa! Vamos! A sua casa é grande! Olha a minha cruz, amiga, aqui de Los Angeles. A minha também, garota. Eu tenho mansão lá na Califórnia. Se tiver piscina, a gente fala. Eu tenho iate, eu tenho iate. Você tem iate? Eu tenho um mar só pra mim. A Tânia Silva mandou um senhor aqui, um bem do bom, de um superchat. Falando que ama a live, nem acredito. Amo todos que estão aí. Muito obrigada, Tânia! Muito obrigada, Tânia! Um beijo! E a Adriana também mandou uma colaboração incrível. Falando que a nossa colab está incrível. Ai, mano, a bloguinha é de merda, né, amor? Dá pra poucos. Ai, gente... Não tem no Brasil. Estão falando... Olha, Marcos Costa, quer saber o que vocês estão achando do Apocalipse? Já escolheram seus looks de militância? Eu já baixei minha playlist de Fim do Mundo. Que Apocalipse? Que Apocalipse? O que é isso? O que é isso? É, não é... Não é... A gente faz coisa séria, tá? Ai, gente... Não, Vi, porque tipo, o meu tá tendo... Eles estão parando várias estradas e tal, tá bem caótico. Entendeu? Então, tipo, a cara tá falando que é o Apocalipse do Mad Max e tal. Ah, sim. Não entendi ainda. O que tem do Mad Max? Não, eles fizeram só uma nota de foto daí, mostrando a foto do Mad Max. E o que é isso, Mad Max? Um filme. Eu não tô achando… E no filme tem isso, da Greta Starris? Cara, eu quero saber. Eu não ouço nada. Porque a novela da Record vai passar, né? Da Apocalipse! Ó, eu acho que se não tem carro, você vai andando. Isso que eu acho. Tá bem de onde já vinha, né? Eu acho uma coisa, eu quero saber, cadê aquela loira que quando a gasolina tava 2,50, tava gritando louquíssima no posto… Pelada. Pelada, chorando. Não era, porque agora tá 5 reais, pode vir duas loiras protestar. Não é. Agora, o lance todo, querem saber, é onde vai passar o Miss Brasil de vocês? Gente, o nosso Miss Brasil é no Facebook. A gente vai postar lá na aba Comunidade, do canal Diva Depressão. Então, o link amanhã e sábado. Então, o link já tá ativo. Eu não lembro a página, você lembra a página? Tá na página do… Tá tudo linkado! Tudo linkado! É no… Não, não temos confirmações ainda, meninas. A gente fica ligado no Diva Depressão, Instagram Diva Depressão… Na nossas redes. E no canal, na aba Comunidade que vai ser lá, que vai ser postado, tá? Vai ser muito incrível essa cobertura. Porque a gente vai gongar todos os vestidos da Miss Brasil. Na cara delas. Na cara delas, né, gente. Se você não deixar gongar, eu invado o palco e roubam… Bom pro discurso também. Também, vamos dar o discurso. Traçada. Não, mas é que tem… Eu quero ver se vai ter discurso de empoderamento, né. Eu quero essas Miss super informadas do que está rolando. Vamos ver. Quer mais, gente? Quanto tempo temos de live, Brasil? A gente já tá ouvindo… 46 minutos, 47 agora. Ah, então deu uma hora, a gente encerra, amores. Porque, né… Já deu, né? O cachê da Blogueirinha tá ficando muito alto. Tá ficando alto e permite pra gente só uma hora de live. E depois a gente ainda tem que gravar o podcast. Tem que amarrar ela, pra ela poder… Eu vou pagar ela com pizza. Ai, eu quero também. Paga pra mim também. Eu pago. De Aspargos, por favor. A pizza de Aspargos! Estão querendo, Tiago Diniz tá falando que quer uma collab da Blogueirinha com a Camis, Pikachu. Por onde anda a Camis? Acho que a Blogueirinha assassinou ela. A Camis, ela virou, assim… Good vibes agora. Não tem mais redes sociais. Ela entrou pro Coexiste, então ela tá numa fase que ela tá… Aí ela vai… Quando ela vir… Não, vai ter que esperar um tempo. Mas o Ellen que tem um tempo, voltou. Aí a Blogueirinha, ela vai voltar… O Coexiste faz toda uma limpeza anal, é bem diferente, sabe? Ela tá ainda nesse período. Gente… Você vem sendo Coexiste, Blogueirinha. Ai, eu penso sim, sabe? Eu sou Trumbler, então… Eu penso. Sou Trumber, Cláudia. Olha, a Paula Costa tá falando. Eu sou do Brasil, pago em real. Desculpa, mas é com amor. Miga, não tem que pedir desculpa, não tem nada a ver. Desde que você pague mais de 100 reais… Ai, não pode! Desculpa! Ó, a Adriana pagou 50 reais só pra falar amo vocês. Melhor falar que é. Ai, Adriana! Paula, obrigada por contribuir, miga. Sério. Obrigada, gente. Paula, Adriana… Eu falo essas coisas com veneno, mas é tudo interpretação. É, tá falando que… Sobre o que você falou, de andar… Ao invés de pegar carro com o padrão do combustível… Vai andando. A Lady Krauss tá falando assim, que é impossível ir andando em Palmas. Porque senão você torra no sol. Não tem beleza nesse calor da virilha de Satanás, de Sérgio. Nossa, aqui tá muito frio. Aqui tá bem frio, mas tá bem frio. Ai, gente, olha, o cara foi que elas falaram que o apocalipse tá rolando. Por quê? Porque não é só a gasolina. Também não estão sendo abastecidos os mercados. Então os mercados também estão ficando sem alimento. Mas tava isso lá escrito na Bíblia? Mas eu quero saber, gente. Mas a gente é vegana, então… Tá bagado, tá bagado. A gente vai comer igual a blogueirinha, Sérgio. Ai, tô satisfeita. Ai, tô satisfeita, eu também tô. Até ficou um pouco assim… Ui, Naya, tá ótimo, Naya. Tá ótimo. Então vai no banheiro, vai. Ai, eu vou… Aí a rota, aí a rota. Pronto, miu. O Ezra tá perguntando como você vai voltar pros Estados Unidos. De avião. Mas não tem combustível pro avião. O avião não tem gasolina. O avião é no céu, não tem estrada no avião. É diferente. É explicado, Júlio. O avião é um ventilador que roda e faz o avião subir. A pessoa aqui não anda e não sabe. Ai, no condor de avião quer ficar falando besteira. Desculpa, a gente não sabe mesmo. É do Brasil. É do Brasil. Eu tô amando, sério. Muito obrigada. Fala das suas redes sociais. É tudo blogueirinha de merda, gente. Já falei. Twitter, eu não vou mais usar. Vou abandonar de novo. Não, mentira. Você vai usar o Twitter, sim. Você nem segue, para. Viu? Nem segue, para de graça. Eu entro inteira sem graça. Ninguém usa, gente. Esquece o Twitter, tá? Isso aí é da época de 2010, entendeu? Que o povo usava o Twitter. Agora ninguém usa, agora é o Instagram. Uma nova rede social que tá trazendo aqui pro Brasil, tá? E eu só falo, gente, que tem mais de 400k. Olha! Você tem quantos K? Na onde? No Instagram. No Instagram? Não sei, acho que 200, 300 mil. Ai, eu não posso falar com você. Ai, eu não sabia. Chateada. Ai, eu não sabia. Você tem quantos, blogueira? Ai, uns 400k. 400k. É sério? A gente tá com 720. Gente, quanto tempo tem? Não, naquela página do Diva… O Diva é depressão. Ela percebeu que é 2 milhões. O problema é teu. O problema é teu, ninguém falou… Eu falei de cá, falei de cá. Eu vou ver quanto eu tenho, você pode falar comigo. Tenho 295 mil. Não costa. Não costa, por favor. Eu não posso, tá no meu contrato. Deixa eu ver quanto que você tem, você tá mentindo. Não estou, deixa eu ver. Blogueira. Mas não tinha o pessoal mais importante, que era eu. Mas ó, eu te mencionei, tá? Eu te mencionei. Eu te mencionei. Mas postou seu arroba. Seu arroba, o blogueira de graça. Não viu que cresceu do nada, teu Instagram? Não te mencionei, meu nome não está aqui. Não é aí, eu te mencionei no feed. Meu feed Tumblr, tá? Eu te mencionei, meu feed branquinho. Mencionando o feed é ainda mais importante. É mais importante. Mencionei qual a minha foto, sem você aparecer. Tudo bem, mas já mencionei. E a Tua Pires, blogueirinha? Conta pra gente. Confundiram muito você com ela, né? Ah, confundiram muito, né, gente. Se parece muito, ela é minha sósia. Foi a minha sósia, a gente virou agora best. E pretende cantar, porque você já canta, né? Eu canto, por isso que ela também canta. Ah… Você gostou do álbum dela? Não. Nossa, o álbum dela é o risco, é melhor. Ai, sim, hein. Ai, gente, não gosto de expor, não gosto de falar. Ai, tô passada. Mas você viu que você ganhou o negócio da MTV? Eu falei pra você que ia ganhar, não falou antes. É, foi. Na verdade, todo mundo já sabia que ia ganhar. Ai, gente, acho que não era pra falar não, né? Tá horrível, Pocahontas. Não, foi assim, vou explicar direitinho. Tá, agora já foi, vou explicar o que acontece. Na hora que me chamaram… Na hora que me chamaram, pra dar o resultado do prêmio, eles não chamaram os outros influenciadores que estavam competindo comigo. Ou seja, ali eu já sabia que eu ia ganhar. Como é? Porque lá eu fiz uma live, entendeu? Era uma live, aí tinha lá uma sala pra todo mundo. Eles estavam chamando os ganhadores pra essa live. Então eu já sabia que ia ganhar, entendeu? Então eles só estavam chamando quem ganhava. Até eu chegar lá, eu não sabia de nada. Mas na salinha lá, entendeu? Eu já sabia. Eu sabia que eu passei pelo escarião lá e eu não percebi? Ele ficou surpreso, né, quando ganhou. A bicha tá malhada, tá com bigode… Não tá malhada, não. Não tá malhada, não. Ela tá magríssima, ela tá de dieta. É tudo efeito de foto. Uhum. Eu não achei. É, Bih. Aqui, ó. Eu amo muito. Olha, tô perguntando se você tem alguma amiga blogueira, já que você… Não, não falo. Blogueiros não se falam, tá? Isso é tudo mentira, meninas. Já tá falando. Olha, o Thiago Silva só mandou 3,50 euros pra gente, só pra jogar. Olha! Tá só atistando. Rico! Ó, te segui, ó. Segui a Maíra, gente. Agora vocês vão ver como o Instagram lá vai crescer. Eu vou analisar, né, gente? Ai, vocês têm conta pessoal. Eu tenho conta pessoal, mana. Lógico. Eles têm. Eles aparecem não relacionados do meu… É, agora que eu vi. Deixa eu ver. Ó, você não segue, né, no pessoal. Ai, desculpa. Nossa, eu não preciso passar por isso. O Nicolas mandou mais dinheiro pra falar os últimos recados. Pediu pra gente falar de RuPaul. Migo, eu tô tão desatualizada em RuPaul que eu não tenho nem roupa pra… Eu e o Vi estamos atualizadíssimos. Estamos achando a décima temporada maravilhosa. Fazia muito tempo que não tinha uma temporada tão incrível quanto essa. Tô amando a décima temporada, gente. Jura? Sabe o que eu acho que vou fazer? Tem um aplicativo que chama Uau. Não é publi, tá, gente? Mas é um aplicativo que você paga, acho que dá uns 12 reais que você paga em dólar. Você tem acesso a todas as temporadas de RuPaul, você tem acesso do conteúdo exclusivo. Mas é tudo bem, isso não era ajeitado. Eu não sei. Ah, então não dá esse recado pra brasileiro. Não dá. Depois entra em depressão, você não sabe o porquê, Maria. Ó, aqui também tá falando que não estão abastecendo os hospitais. Gente, estamos entrando aqui. Tem gasolina no hospital? Não, não dá. Gente… A gente tava brincando, a gente sabe que a greve daí… E falou que na boca do Edu não é um batom, é o brilho do veneno. Olha! Eu acho que é. Tá perguntando qual o cronograma capilar da blogueirinha. O André Alves perguntou. Toda sorte de felicidade para o… Cronograma capilar. Duas semanas sem lavar o cabelo pra manter a chapinha. Sou dessa. Só que eu mandei uma boa. Olha só como tá, ó. Já tá esse bagaço. Mas tá bonito. Tá bonito, cara. É natural. Você cortou? Você que cortou? É porque tá ruim? Quando a gente corta, é porque tá ruim, né? Não, é porque eu acho… Quando tá bonito, eu fui no salão. Não, é porque eu acho que você… Você é muito boa, assim, tipo… Fazer seus looks, sua própria make… Sim, eu mesmo, faço tudo. Entendeu? A sua make é muito bonita. Então, eu pensei, né? O cabelo tá tão bonito, tanto quanto a make. Acho que fui eu, sim. Ai, ficou bem bom, eu gostei. Uhum. Olha, gente… O que mais que temos aqui? Acho que, gente… É isso. Acho que vamos saindo, né? Porque tá dando horário aqui da blogueirinha do PV. Tem que pegar o avião dela, gente. Desenca Vicky. Desenca Vicky. E, né… Já deu. Hoje deu. Gente, então fiquem ligados que vamos agora desligar aqui a nossa live maravilhosa. Vamos gravar o episódio para a semana que vem, no Trisa Grávida de Tabaté, até com esse ser iluminado aqui, tá? Ah! Gente! Gente, caiu! É o ser iluminado! Eu tinha certeza que ia cair. Sorte que… Mostra as almofadas que eu não queria botar. Ó, gente! Eu falei, foi a almofada! É o ser iluminado, é o apocalipse, né. Tchau, gente! Tchau, tchau! É Natal, gente!